O Sportingista tem três estágios. Primeiro temos o básico, que é aquele adepto que simplesmente quer ganhar. Não interessa mais nada, ele só quer ganhar os três pontos em todos os jogos para no fim ser campeão. Depois, no nível 2, temos o intermédio, que é aquele adepto que quer ganhar, mas exige que se aposte na formação. Se não apostarem na formação, ele fica feliz à mesma, mas tem aquele sabor agridoce, estão a ver? E por fim temos o terceiro estágio, o lendário, que é aquele Sportingista que não se importa qual é o resultado, desde que no fim possa dizer... Ok, perdemos 4-0, mas tínhamos 8 da formação no 11. E vocês, tinham quantos? Ah, para mim ganhámos! É para estes Sportingistas, é para vocês, lendários, que eu estou a fazer este vídeo. Hoje o que vamos fazer é construir a melhor equipa de sempre da formação do Sporting, com base em cartas do Ultimate Team. Basicamente é o melhor 11 que conseguimos fazer com ratos, traidores e ingratos. Pronto, é isto, no fundo. Mas é assim, vamos ter regras, ok? Primeiro, a carta que vamos utilizar é a melhor carta do jogador em questão, ok? Não é obrigatório ser uma carta do jogador no Sporting. Depois, o critério que vamos usar para definir o que é formação e o que não é, porque isto há sempre uma grande polémica, não é? Mas eu vou basicamente utilizar o critério da FIFA do mecanismo de solidariedade, que é, tem que ter passado pelo menos 3 anos no clube entre as idades consideradas de formação, que é entre os 12 e os 23. Pronto, e é esse um dos motivos pelos quais o Sporting ainda até hoje continua a receber dinheiro pelo Ronaldo, sempre que ele é transferido. No entanto, eu vou adicionar aqui uma regra extra, porque só isto não chega, para mim, na minha opinião, que é, se um jogador já for contratado com 19 anos ou mais e for diretamente para a equipa B, mesmo que cumpra este requisito de ter estado 3 anos no clube até aos 23 anos, eu não vou considerar, porque se ele entrar diretamente para a equipa B, já saltou as etapas todas de formação, porque a equipa B já são sénios. Há muitos jogadores, por exemplo, de 18-19 que já estão no sub-23, e outros de 18-19 que ainda estão no júnior, né? Portanto, é ali um período intermédio. Eu vou depois também fazer um vídeo para o Benfica e para o Porto, e vou usar as mesmas regras, portanto, já, vamos fazer a mesma cena para todos. Mas por agora, vamos lá ao Sporting, bora lá! E vamos começar com o banco de suplentes. O guarda-redes suplente, vamos pôr o Beto. E como eu disse, vamos sempre escolher a versão da carta melhor, não tem necessariamente que ser uma carta do Sporting, por exemplo, ele tem aqui um 78 guarda-redes no Sporting, mas obviamente a melhor carta dele será, ou a do Sevilha, ou a desta. Não sei o que é, isto é o que é um clube chinês, não sei. Vamos a esta porque é mais bonita. O Beto, pronto, enfim, foi suplente no Porto, depois foi suplente no Sporting, teve o seu momento de glória no Sevilha, onde defendeu aqueles penaltis na final da Liga Europa, legal, ok? Não, ele estava em cima da linha, claramente, nem venham com cenas. Suplente para central, se calhar, vamos pelo Eric Dyer. E a melhor carta é esta dele, no Tottenham, com 82 de overall. Acho que o Dyer é mais ou menos unânime, a dúvida era se estaria no banco ou se estaria no 11 inicial. Em termos de centrais, é mesmo um dos melhores centrais que o Sporting formou, porque nós não temos assim tantos bons centrais, pelo menos num passado recente. Houve o Beto, houve outros que não existem no Ultimate Team, mas o Dyer foi, e em termos de sucesso, também foi dos que chegou mais longe. Agora é assim, eu vou optar por não pôr nenhum lateral no banco, porque não temos bons laterais suficientes, e eu quero que isto seja a melhor equipa possível. Em último caso, o Dyer faz lateral. Não sei se se lembram, quando ele se estreou na equipa principal, ele começou até por jogar o lateral direito. Portanto, vamos passar já para o médio defensivo, que vai ser o Palhinha, e o Palhinha também é aquele jogador que em último caso também faz de central, portanto. Obviamente, mas esta carta do Palhinha, que é uma besta, 87, médio defensivo, é fácil adivinhar qual é o jogador que vai para o 11, né? Portanto, só havia duas hipóteses, se o Palhinha está aqui, tem que ser o outro. Mas eu dou-lhe aqui grande mérito, porque eu nunca pensei que ele viesse a dar jogador para o Sporting, ou seja, pelo menos para titular indiscutível do Sporting, como chegou a ser. Nunca pensei que ele evoluísse tanto, especialmente depois do Braga. O Amorim também tem muita responsabilidade nisso, como é óbvio. Para médio, quem eu decidi pôr que é este fucking cão está aqui a fazer do Arsenal, a única carta com 100 overall, what the fuck. Mas já, vai ser o Adrian Silva, e vai ser esta a melhor carta, por acaso até é uma carta do Sporting, melhor ainda do que a carta da seleção, esta carta de Team of the Season, certo? Ou a Team of the Year, não, isto é a Team of the Season, provavelmente, já. Temos finalmente o nosso primeiro rato no banco de suplentes, parabéns à Adrian. Próximo traidor vai ser o Quaresma. E a melhor carta do Quaresma é do Besiktas, e a segunda melhor também é do Besiktas. A melhor carta dele no Porto é só esta aqui, de 84. E do Sporting, obviamente, nem vale a pena procurar, porque não existe. Dos melhores sempre que o Sporting formou, muitos dizem que se ele tivesse tido mais cabeça, e não sei quem tinha chegado mais longe. Eu não sei se foi cabeça, porque a cabeça para mim também faz parte do quão bom jogador é, não é? Não pode avaliar um jogador só pelas fintinhas que faz, senão um gajo de freestyle seria o melhor jogador do mundo. Mas eu acho que em termos de talento puro, o Quaresma foi dos melhores jogadores que formámos, obviamente, e também dos que chegou mais longe em termos de carreira, porque apesar de tudo, quer dizer, passou por Barcelona, Inter, Chelsea, não é? Outra opção que podíamos ter aqui seria o Simon Sabrosa, porque eu não o vou incluir em posição nenhuma mais à frente, ou até o João Mário, repararam que estamos aqui só a falar de ratos agora. Mas já, acho que o Quaresma, apesar de, entre esses todos, ser o meu favorito, claramente, também é o que tem a melhor carta, portanto vamos mantê-lo. Próximo, mais um extremo, e vai ser o Paulo Futre. Exatamente, mais um rato traidor Judas. Este aqui é o Judas completo, foi Porto e Benfica, não é? Ele tenta estar sempre bem com todos, portanto, há muitos que fazem dele como se fosse uma espécie de neutro. Ele diz que é do Sporting, quando tem que dizer que é do Porto, diz que é do Porto, quando tem que dizer que é do Benfica, diz que é do Benfica, pronto, nós sabemos. Mas já, em termos de jogador não há grandes dúvidas, o Paulo Futre foi o melhor jogador da sua geração, nunca ganhou uma bola de ouro, foi um bocado roubado na altura, pelo menos toda a gente diz, mas chegou a ser o segundo melhor do mundo, acho que por mais que uma vez, a dúvida é só saber que carta escolher. Provavelmente vai ser esta, porque é que tem mais dribble, tem mais capseamento, isso aqui ainda tinha o capseamento ali nos atributos, defensiva também é o melhor entre elas todas, e ah, vamos para esta. Isto é um bocado estranho, não é? Vocês já era a pensar como é que o Futre está no banco. Está no banco porquê? Se eu não me estivesse a basear também um bocadinho no overall das cartas, ele provavelmente ia para o 11, obviamente. A questão é que o 87 também não é assim a melhor cena de sempre. E por fim, último rato do banco de suplentes, quem é que vai ser? Quem é que é o rato que vamos incluir para ser o nosso avançado suplente? Vai ser o Rafael Leão, obviamente, não é Leão, é Leão, exatamente. Ih, meu, o homem tem 97 nesta carta, que animal. E mesmo assim vai para o banco. Mas é o Rafael Leão, pá, é uma pena que ele tenha saído da maneira que saiu, porque eu tinha imensa esperança dele e está a confirmar. Dos jogadores que rescindiu, provavelmente é o que está melhor e o que vai ter a melhor carreira. Dos melhores jogadores do Milan nesta época, ainda é muito jovem, tem imenso caminho para procorrer. Vamos então finalmente passar para o 11 inicial e, no entanto, esta não é a tática que eu quero. Para a tática que queremos fazer no Sporting, iria aler este 4-3-3, sendo que o médio do centro é médio defensivo. E para a guarda-redes, vamos também a escolha aqui, é óbvia, mais um rato traidor judas. Rui Patrício. E a melhor carta dele quase que era uma do Sporting. Mas não, esta do Wolverhampton superou a melhor carta do Sporting dele, que era uma carta Team of the Season. É que o Rui Patrício não é só dos melhores guarda-redes de sempre do Sporting, é também dos melhores guarda-redes da história da seleção portuguesa e do futebol português. Portanto, obviamente tinha que estar aqui. Curiosamente, o Vítor Damas também foi formado no Sporting, portanto ele podia ter entrado nesta posição. No entanto, obviamente não existe no Ultimate Team, portanto não fazemos magia. E claro que isto estamos a falar à parte de ter sido dos piores capitães da história do Sporting. Mesmo antes da rescisão eu já o achava um capitão horrível, mas não vamos falar disso agora. Dupla de centrais, ok? Do lado direito vamos para o José Fonte. Não há muitas hipóteses, sabem? Tínhamos o quê? Tínhamos o Daniel Carriço, tínhamos o Ruben Semedo, tínhamos o Dair, que já está no banco, né? Mas mesmo esses não são nada de especial. E o Ruben Semedo também. É pá, já, tem que ser o José Fonte. E não há grandes dúvidas, ainda por cima esta carta dele no Lille, pá, é incrível. 93 de overall. E ganhar um campeonato no Lille, não tenho ideia se ele era mesmo capitão do Lille ou não, mas pelo menos era de certeza um líder no balneário. E o que ele fez no Lille, ter ganho o campeonato em França, eu acho que foi ainda mais épico do que Portugal ter ganho o europeu. Como eu disse, estamos a falar dos jogadores em termos de carreira e não do que eles fizeram no Sporting, né? Porque o Fonte no Sporting, pronto, nem me lembrou dele. Para a central do lado esquerdo, vamos a um jogador do plantel atual, que vai ser o Gonçalo Inácio. E já tem 84 de overall, já tem esta carta de 84 de overall, ainda é muito jovem. Tem 21 anos, acho eu, ou se calhar 20 até, não sei. Fez duas épocas incríveis. Qualidade de passe do Inácio. Meu Deus, acho que nunca tivemos um central que fizesse passos tão bons. E sair a jogar com bola controlada. E mesmo a defender, pá, tem alguns erros, é normal também por causa da idade. Mas, quer dizer, fomos campeões que ele praticamente titular grande parte da época, não é? Mesmo na época passada fizemos os mesmos pontos que fizemos na época anterior. Eu nem sei se não fomos mesmo a defesa menos batida do campeonato. Agora não me lembro, mas se não fomos a menos batida, fomos a segunda menos batida. Portanto, o Gonçalo Inácio está a ter um início de carreira incrível. E agora aqui passamos para a lateral esquerda, que também é mais ou menos óbvio, né? Laterais esquerdos não temos mesmo grandes opções. Tem que ser o Nuno Mendes. O Miguel Veloso chegou a jogar a lateral esquerda. Deixa-me só ver aqui. Ele nem sequer tem nenhuma carta de jeito decente. Nem sequer carta de lateral, acho eu. O Nuno Mendes, para mim, já se calhar é top 10 melhores laterais do mundo neste momento. Vamos para esta carta besta, que ele já tem uma carta de 93 de overall, com 99 de peso. Esse, valha-me Deus. Mas é, Nuno Mendes não é só dos melhores laterais que eu vi no Sporting. É dos melhores jogadores de sempre que eu vi no Sporting. Foi uma boa venda, apesar de tudo. Foi uma boa venda, quase 50 milhões. Por fim, para a lateral direita. Aqui, se calhar, podia entrar o Cédric. Onde é que está o Cédric que estamos a falar? Está ali, 81. Epá, não. O que é que vai acontecer? Vamos pôr o grande, a lenda, Ricardo Jogai. Ok, o Ricardo Jogai tem uma carta melhor que a do Cédric. 82 de overall. É um jogador que ainda está na equipa do Sporting, atualmente. Já saiu, já voltou, já saiu, já voltou, já saiu. Pronto. Ah, também nunca rescindiu, né? Nunca falou mal o Sporting. Para médio defensivo, aqui é mais ou menos óbvio, né? Tem que ser o William Carvalho. E tem aqui esta carta besta também de 89, no Betis. Rescindições à parte, né? Eu também não gostava dele como capitão, honestamente. O William, dali das épocas, 2013, 14, 15... Oh pá, eu nunca vi ninguém sequer chegar perto. Ok, esse William... Isso foi o melhor momento que tivemos para o vender. E não vendemos. Mas esse William, meu Deus, era tão bom. Tem que ser titular. Desculpem-me, fãs do Palhinha. Esse William tinha qualidade para jogar em qualquer equipa do mundo. Depois, estagnou um bocado e começou a descer de rendimento. Mas apesar de tudo, ele no Betis também não está mal, né? Apesar do Betis, pronto, é um clube médio de Espanha, né? Propriamente o topo do futebol europeu. Mas, no entanto, né? Campeão europeu por Portugal. Titular da seleção. Não há muito a dizer. Escolha óbvia. Para médio centro, o mais adiantado vai ser o João Moutinho. Moutinho, mais um rato, né? Mais um rato e temos aqui mais uma carta do Wolverhampton. 89 do Wolverhampton. A melhor carta dele no Sporting nem está aqui. Ah, está aqui. Está. 84. Mais um rato e já estamos aqui em quantos ratos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pumba. 7 ratos. Mas há um jogador que nunca perdeu qualidade, né? Se calhar o jogador mais regular de sempre no Sporting. Jogou sempre bem no Porto, jogou sempre bem no Wolverhampton. Jogou sempre bem. Continua a ser titular da seleção. Pronto, não temos muitas dúvidas quanto a ser dos melhores médios que o Sporting formou. E na outra posição do make-up, vamos pôr o Mateus Nunes. Esta é um bocadinho polémica. Eu decidi pôr o Mateus Nunes porque vi que ele tem uma carta boa. Porque se não fosse estas cartas especiais, ele só teria 76. Se calhar nem sequer pensávamos nele. Provavelmente punhamos, olha, se calhar punhamos o João Mário até. Que tem um overall de 85, também não era mau. Mas estamos a evitar pôr ratos, ok? Vamos evitar... Olha, o Mateus Pereira também com 91 ali. Não era mal visto. Olha, até poder tirar do ao banco em vez do footer. Mas íamos fazer isso. Íamos tirar o footer para pôr o Mateus Pereira. Mas é, o Mateus Nunes é um jogador que entrará ali no limite da regra que eu tinha feito. Que era ainda contar com se jogarem no Sub-23. Pronto, é uma etapa de formação ainda, não é? Sub-23 ainda é formação. Ele esteve 3 anos no Sporting em idade de formação. O que é que não é, não é? Outro médio bom que o Sporting formou e que tinha grande potencial e que podia ter sido dos melhores do mundo se tivesse tido de cabeça. Esse é que é um daqueles casos em que bastava ter o mínimo de cabeça. Bastava ter sido jogador de futebol, ok? Que foi... Era o Dani. E ele era bom jogador. Atenção, estou a dizer isto. Eu não estou a brincar. Ele era... Ele era craque. Vocês vão ver vídeos dele quando era jovem ainda, quando foi para o Ajax. E ele era dos melhores jogadores. Mas depois só queria era festas, pronto. E se podia ter sido um jogador que facilmente entrava nesta equipa se ele tivesse sido uma carreira normal. Agora, temos aqui os 3 da frente, né? Mas vá, vamos começar aqui pelo médio esquerdo e vamos escolher o Nani. Era aqui a posição que eu estava a pensar em incluir o Rafael Leão. Mas apesar de tudo, temos aqui o Nani, que é mesmo o extremo esquerdo. Faz mais rendido por o Nani nesta posição. 98 de pace, 99 de dribble, 97 de remate, 97 de passe, 90 de físico. Este 90 de físico, depois dele já ser uma besta em tudo o resto, ainda ter 90 de físico, para além de o Nani no prime, o Nani do Manchester United, das épocas 2009, 10, 11, 12, pelo menos essa série, essas 4 épocas, ele era top 10 do mundo, ok? Top 10 melhores extremos do mundo. Até porque quando o Ronaldo sai, ele passa a ser o jogador mais influente do United e o United continuava a ganhar títulos e a ir a finais de Champions. Portanto, para terem uma ideia do que eu estou a dizer, é verdade. O Nani, que muitos de vocês, se calhar, também não sabem, mas ele está aqui no limite, porque ele foi contratado com 17 anos e foi diretamente para os juniors. Portanto, ele já saltou o limão e já está depois de formação, mas, ok, foi juniors, portanto, está certo. Continua dentro do critério. Outro extremo vai ser... Não há muitas hipóteses aqui, não é? Só há 2 jogadores possíveis para entrar nestas 2 posições. Vai ter que ser o Figo, claramente top 3 jogador português de todos os tempos. Oh pá, não sei, se quiserem contar com o Futre antes do Figo. A verdade é que o Figo acabou por ganhar uma bola dura e o Futre não e o Figo também foi roubado em mais do que uma vez. Agora, aqui difícil seria só escolher qual a melhor carta. Esta é a que tem mais pace. Tem mais pace e tem mais remate e tem um bocadinho menos de físico, mas, de resto, overall, acho que vamos optar por esta. Ainda por cima, é mesmo aula direito, portanto, encaixa mesmo bem. Mais um que podemos considerar rato, não é? Porque a saída dele no Sporting não foi propriamente amigável. E depois contra o Inter ele foi o primeiro gajo a saltar do banco quando o Inter nos marcou, mas pronto. Sempre que fala do Sporting fala bem. É pá, enfim, é aquele que está num misto. Há quem gosta dele, há quem não gosta, eu não sou especial fã, mas também, pronto, nunca faltou ao respeito propriamente. Já, vamos, 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 vamos pô-lo aqui num caótico neutro, vá. E pronto, só falta uma posição que, obviamente, vocês todos já sabem qual é. O GOAT, melhor de todos os tempos, Carlos Saleiro. O Saleiro é tão mau que existe uma carta horrível de um Saleiro, de 74, e ele nem sequer, e nem sequer é esse Saleiro. Ele está na Académica, mas com uma camisola do Sporting, porquê? Ah, isto foi quando ele estava emprestado à Académica, pronto. E também tem aqui outro de tocar o Saleiro do Servete. Acho eu, exatamente, Servete. Ah, incrível, que jogador. Obviamente vamos pôr o Cristiano Ronaldo. A dúvida é só escolher qual das cartas de 99 é que vamos pôr, porque o Ronaldo tem quase tantas cartas de 99 como outros jogadores têm simplesmente cartas. Qual é que é o gajo com mais 99? Será este aqui do Real Madrid? Ah, ou este dos ventos? 99 de pace, 99 de dribble, 99 de remate, e depois ainda tem 93 de físico. Este 93 de físico? Ok, mas há aqui uma com 96 de físico, meu Deus. É que este ainda por cima, depois, tem 50 a defender também. Três atributos de 99. Em termos de defesa, é o mais alto de todos, a par daquelas duas. Paz, também é o mais alto de todos, a par desta aqui do Real Madrid. Portanto, só perde no físico para ali, para duas cartas. Mas vamos escolher esta, o Ronaldo das Juventus. Apesar de este não ter sido o Ronaldo Prime. O Ronaldo Prime terá sido o Ronaldo, se calhar, 2007, 2008, do Manchester United. Ou o Ronaldo naquelas épocas do Real Madrid, em que fazia 60 golos por época ali durante 2 ou 3 anos. Mas já, em termos do Ultimate Team, se calhar este é o melhor jogador português de todos os tempos. Aliás, melhor jogador de todos os tempos, né? Nós estamos aqui a dizer português, mas não. Isto é mesmo, tipo, o melhor jogador de futebol de todos os tempos. Para mim é o Messi, mas eu consigo compreender se acham que é o Ronaldo. É muito difícil até para mim dizer se um é melhor e outro é pior. Portanto, isto depende muito de opiniões, é subjetivo. Pela consciência que ambos tiveram ao longo da carreira, o Ronaldo e o Messi, os dois melhores da história. No Prime, se calhar, o Maradona, o melhor da história. Está feito, está feito, está aqui esta equipa. Não está má. Ok, digam-me se esqueceu de algum jogador. É possível. Especialmente o Benfica e Porto. Ok, vou fazer aqui um desafio. Malta do Benfica e do Porto que estejam a ver este vídeo. Comentem aí os melhores jogadores do Benfica e do Porto da formação. Eu já tenho umas equipas feitas e acho que são boas. Mas caso me tenha escapado algum, pode ser que eu corrija. Já agora, eu sei que isto é irrelevante o que eu vou dizer, né? Porque, obviamente, vocês já têm o like posto no vídeo. Vocês são fiéis seguidores do Maneísmo. Mas, caso se tenham esquecido, deixem o like no vídeo. E já agora subscrevam, porque, como eu disse, eu vou fazer mais vídeos destes no futuro. Para já, vamos fazer isto para o Benfica e Porto. Um gajo, um gajo está aqui, tem que mendigar, não é? O trabalho de youtuber é o quê? Não é fazer conteúdo, é mendigar likes, vocês sabem. Muito obrigado por todo o seu apoio. Já sabem, muito obrigado mesmo. Até à próxima. Fiquem bem. E que o Manejo esteja convosco. Tchau.